Depois de mais de 50 anos, o IBGE volta a usar o censo, ou no censo, o termo favela e comunidade, para se referir a essas áreas específicas. A troca ocorre após um pedido de movimentos sociais e dos próprios moradores. Até então, o IBGE vinha usando expressões como aglomerados urbanos excepcionais, setores especiais de aglomerados urbanos e aglomerados subnormais. Mas chega a ser ridículo, né? É um negócio que não comunica absolutamente nada para ninguém. Até que os próprios moradores perceberam... Então, esse é um ponto que a gente pode discutir também. Eu li o documento, tem um levantamento que mora que uma boa parte dos moradores não chama de favela. Mas chama de comunidade. Comunidade. São as duas palavras. Agora, aglomerados subnormais... Agora, ninguém chama de aglomerados subnormais. É. Tem uma definição, um critério ali técnico, mas que não comunica, de fato. Sim. Bom, quem tem os detalhes é Bruna Navarro. O IBGE volta a usar os termos favelas e comunidades urbanas brasileiras para se referir a esses territórios no levantamento do censo. Há cerca de 50 anos, o Instituto vinha adotando expressões como aglomerados urbanos ou aglomerados subnormais. Agora, a alteração acontece principalmente por uma demanda dos próprios moradores das regiões. O Brasil conta hoje com mais de 10 mil favelas e comunidades urbanas, onde vivem 16,6 milhões de pessoas, segundo o apontamento da prévia do censo de 2022. O número representa 8% da população brasileira. O fundador e editor-chefe do jornal Voz das Comunidades, René Silva, considera a mudança essencial para o reconhecimento das favelas como território de importância. A expressão favelas e comunidades urbanas, eu acho que é trazer um pouco mais de dignidade, sabe? Para o povo, para que a gente seja reconhecido, de fato, como pessoas, e não como aglomerados subnormais, porque isso nos colocava de uma forma muito inferior. A maior favela do Brasil atualmente é a Sol Nascente, localizada no Distrito Federal, segundo dados da prévia do levantamento. A região ultrapassou a Rocinha, na zona sul do Rio, em número de domicílios. Pois é, é um termo estigmatizado, né? E criminalizado, muitas vezes. A pessoa, e conheço pessoas que moram em comunidades, moravam nessas comunidades. Quando você fala favela, é algo que desvaloriza. Às vezes, até o esforço dessa pessoa que ela fez para estar morando naquele lugar, que não é o lugar onde ela gostaria de morar, mas é o possível naquela situação. Tá, mas agora é oficial, né? E a gente passa a utilizar, inclusive aqui na Band News FM, né? Em comunicado nós conversamos e agora o termo a ser adotado é favela. Mas eu sei que para a pessoa que mora nesses locais e batalhou demais para estar ali, para pagar, porque essas pessoas pagam, para estar nesse local, muitas pagam aluguel para estar nesse local, e para essas pessoas é complicado falar favela. Eu não me atrevo a opinar, porque eu conheço gente que não se importa com a nomenclatura, se importa com a falta de estrutura, com a insegurança, com a ausência do Estado, não com o nome que você dá. E conheço gente que também acha ofensivo e degradante. Enfim, esse termo que antigamente era romantizado, né? Estava nas músicas. Favela, a favela é um problema social. Deixou de ser usado porque era considerado estigmatizante e degradante. Agora a gente está vendo o depoimento do rapaz ali que diz que você usar esse termo vai contra o estigma e a degradação. Não, o René Silva é uma voz que deve ser, certamente, sempre... É muito difícil de entender. Ele é muito ligado. A dinâmica dessas nomenclaturas, né? Agora, tem vários ouvintes opinando e excelente, a gente gosta. As pessoas falando agora, a gente tem uma mudança de mentalidade em que se valoriza o esforço dessas pessoas e também as dificuldades que essas pessoas têm todos os dias para conseguir seguir trabalhando, seguir vivendo, apesar dos pesares. Então, é isso. A favela, ela ganhou uma outra conotação. Inclusive na arte, na cultura. A gente tem, né, uma valorização dos esforços dessas pessoas. E que essa nova nomenclatura sirva para conseguir trazer mais estrutura para esses locais. Mas quando você fala que fulano é favelado, é um estigma. É um termo pesado, é um termo carregado de coisas que não são justas, muitas vezes, com essas pessoas. Mas favelado, acho que esse termo aí... Favelado, é. Acho que esse termo está no mesmo balaio do aidético e coisas parecidas. Não é mais usado, né? Favelado. Favelado. Quem mora em favela... Eu acho que... Quem é submetido a uma favela é um favelado. Não, não. É uma pessoa que... Não, isso já foi muito usado, mas acho que você não vai encontrar em nenhum... Não, então... É algo... Em forma de imprensa, por exemplo. Mas é uma coisa... Não. Mas é uma coisa que está atrelada. Uma coisa está atrelada à outra. Por isso que eu tenho muito receio de usar o termo favela. Conheço gente que tenho vergonha de dizer que eu moro num local como esse. Tenho um endereço ali, dá para entregar coisa na minha casa e tal. Se servir para ajudar essas pessoas, está ótimo. Também estou dentro. Ok. Tchau. Tchau.